Para reduzir o risco de transmissão do vírus HIV, um medicamento pode ser utilizado após a relação sexual desprotegida. Veja na reportagem de Carolina Becker em que casos esse procedimento é indicado. PEP sexual significa profilaxia após exposição. Na prática, é uma medida de prevenção que consiste no uso de medicamentos até 72 horas após a relação sexual desprotegida, para reduzir o risco de transmissão do HIV. Em 2011, 1.700 pessoas fizeram uso da PEP sexual. No primeiro semestre deste ano, já foram 1.300 pessoas. A PEP sexual não é indicada para todos e nem deve ser utilizada a qualquer momento. Ela não substitui o uso da camisinha e também não deve ser utilizada frequentemente devido aos seus efeitos colaterais. Esse medicamento só deve ser usado com orientação médica. Ela é um método para ser utilizada em uma urgência, em uma emergência, em uma situação em que realmente você teve um acidente preservativo. Ela não deve ser utilizada rotineiramente. Para realmente reduzir o risco de transmissão da AIDS, os medicamentos devem ser tomados por um período de 28 dias sem parar. A eficácia do medicamento diminui à medida em que o tempo passa. O ideal é iniciar o tratamento nas primeiras duas horas após a relação sexual, depois da avaliação médica. São três antirretrovirais que devem ser tomados diariamente por 28 dias. Então, ela não é um tratamento fácil. Não é uma proflaxia fácil. Mas, ela reduz realmente o risco em algumas situações. Tem que avaliar o tipo de relação que houve, o tipo de parceria, se foi uma pessoa de uma população de maior risco ou não. Então, não é indicado para todo mundo se houve rompimento da camisinha ou se não houve uso. São para relações esporádicas. São para relações esporádicas.